A coletiva foi proposta pela Comissão de Saúde da ANSOP e teve a presença do Conselho de Secretários de Saúde, chefes da 7ª e 8ª Regional, diretoria do Hospital Regional e alguns secretários municipais. A preocupação da entidade é com relação ao aumento considerável de infectados nas últimas semanas. Nós estamos vivendo um momento extremamente crítico aqui no Sudoeste, com o aumento de casos, com a retomada da ocupação dos leitos aqui no Sudoeste. E a Comissão de Saúde faz esse apelo para a nossa comunidade, para toda a nossa população sudoestina, para que nos ajude nesse momento para fazermos aí o isolamento social, o distanciamento social. A diretora do Hospital Regional do Sudoeste trouxe os dados referentes à taxa de ocupação nos leitos exclusivos para a doença. Na UTI, a taxa ocupacional é de 90%. Já na enfermaria, a ocupação está em 60%. A preocupação é porque os números estão subindo. Nós observamos que o maior pico de taxa de hospitalização foi no final de agosto para o início de setembro. Em outubro, houve uma queda bem acentuada das taxas de solicitações por leito. E, novamente, nós voltamos com toda a força. Nós não acabamos o mês de novembro e nós já estamos superando a taxa de hospitalizações do maior pico que foi no final de agosto. De acordo com os dados apresentados no encontro, na área da oitava regional de saúde, já são mais de 100 mortes em decorrência da doença. E na área da sétima, mais de 60 pessoas morreram por conta da Covid-19. Outro dado preocupante é o número de coletas que aguardam o resultado. Na área da sétima regional de saúde, já são 780 pessoas aguardando o resultado. E na área da oitava, são 1.557 coletas aguardando o resultado. Outra preocupação é com o perfil dos infectados. Hoje, jovens de 20 a 40 anos. É um perfil diferente do que até então nós tínhamos. E isso nos preocupa, porque o quantitativo desse perfil, ele por si só já é grande. E, automaticamente, ao estarem próximos, a disseminação também favoreceu para que estivéssemos num quadro tão desagradável como estamos. Nós, desde o início da pandemia, regramos por abrir leitos de exclusivos Covid, para que possamos ter um resguardo. E assim foi feito, a comunidade respondeu à altura e nós não tivemos nenhum de sabor. O que nos preocupa é tudo acontecendo ao mesmo tempo. De acordo com os números, as duas regionais do sudoeste estão registrando aumento na positivação dos exames coletados. Diariamente, nós temos um volume considerável de novas coletas de exames sendo efetuadas. Diariamente, essas amostras são encaminhadas para os laboratórios credenciados e habilitados pelo LACEM, para confirmação ou não. E nos preocupa esse aumento na procura dos serviços de saúde e, consequentemente, o aumento no número de coletas dos exames realizados. Na tentativa de baixar os índices e conscientizar a população, a ANSOP emitiu uma carta de recomendações aos municípios, órgãos de segurança e de saúde. No documento, a entidade solicita aos órgãos que evitem eventos de fim de ano, pede apoio da polícia nas fiscalizações, revisão nas medidas de flexibilização adotadas pelos municípios e solicita que as secretarias intensifiquem as ações de monitoramento. Lembrando aqui que essa é uma recomendação, essa ação é do prefeito, é da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que nós temos sim uma preocupação com a questão econômica e, quando nós falamos de economia, nós falamos desde aquele cidadão que vende o cachorro crente lá na praça, até a maior empresa dos nossos municípios são extremamente importantes para a nossa economia. Mas nós precisamos tomar ações e atitudes e vermos aquilo que menos causa impacto na economia e nós possamos fazer com que esse distanciamento volte a acontecer. E na manhã desta terça-feira, Francisco Beltrão iniciou um trabalho de sanitização pelas ruas, prédios públicos e praças do município, na tentativa de combater o avanço da doença.